Bom dia pessoal do blog do Tio Bob, Luiz aqui nas reviews. Primeiramente desculpa por não ter entrado no horário, estou fazendo uma review correndo aqui segunda-feira de manhã. Tive uns problemas para fazer no final de semana, mas vou colocar no ar hoje aí, espero que gostem do que a gente vai falar. Hoje a gente vai fazer uma review de dois produtos. Um é o Alphaker Gold, é o finalzinho já do que sobrou aqui, do Grapes. Que na verdade é aquela uva roxa, né? Vou mostrar aqui para vocês, possivelmente vai dar um roche. Vocês podem ver que é um corte médio aí, vai com alguns galhos, pode ver que tem uns galhos aqui, outros galhos aqui. Coloração avermelhada e tal. Não está muito melado, talvez também porque ele acabou ficando de lado ali na minha caixa, então o melaço escorreu um pouco. Então ficou bem seco aqui a composição do fumo aqui. Mas ele originalmente é bem mais melado do que isso aqui. Não é oleoso, é melado mesmo. O cheiro aqui eu estava tentando cheirar. Aliás, estava cheirando. Para mim parece um cheiro de casca de uva, sabe? Aquela casca meio processada, amassada assim. É um cheiro mais forte da uva. E para combinar com isso aqui, eu comprei há um tempo atrás esse tal de Calou de Piri. Comprei no Rocachicha. O que é isso aqui? Isso daqui é um pó. Que a gente adiciona na água. E ele dá mais sabor na hora de você fumar, está vendo? Esse que eu comprei justamente é de uva. É de uva roxa também. Por isso que eu peguei o Alphaker Gold de uva roxa também. Para estar combinando aí os dois. Está vendo? É uma espécie de... É um pozinho mágico aí de pirim-pim-pim que você coloca ali na água para dar sabor. Aqui está explicando que cada 295 ml de água, você coloca uma colherzinha dessa aqui. Eu até medi aqui com esse medidor meu aqui, deu mais ou menos 300 ml de água aqui dentro. Então eu vou até fazer já. Estou fazendo tudo na hora aí. Está falando aqui para colocar, misturar bem até que dissolva. Pode ver que a água já tem outra tonalidade, está vendo? O cheiro que isso daqui tem, meu, é um cheiro muito parecido com o cheiro de kisuka. É um cheiro bem artificial, assim. Bem muito parecido com o kisuka. Tanto que se deixar lá na cozinha é perigoso alguém usar e não quer kisuka. Agora eu vou montar aqui o roxo rapidinho. Estamos usando o fúnel Duncan. Esse daqui é o pequeno, né? Que tem o... Tem o mínimo, o pequeno, o médio e o grande, vai. E esqueci do papel alumínio. A dente está na filmagem aí. Hoje não está contrassenando com a gente. Comigo, é isso. Mas está ativo. Pode ver que o fundo está bem sequinho. O fúnel também. Então vamos ver se vai ficar gosto de uva, né? Lembrando que a gente está usando um... Magrizuque Kulina, tamanho pequeno. Fúnel Duncan. As pedrinhas aí. De coconara. Coconara? Não, coloquei três cocôs mais lá. Olha esse papel alumínio que sobrou, cara. Último dos moicanos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pausar o vídeo aqui. Eu vou preparar e daqui a pouco eu volto fumando aqui. Eu acabei não pegando o papel alumínio e o furador. Aliás, o papel alumínio está zoado isso aqui. E o furador não está aqui. Então a gente vai dar um pausa aqui e daqui a pouco a gente volta já fumando e para dar um veredito final aí. Valeu, galera. Vai. E aí, pessoal. Então a gente preparou aqui o... O roche. Porque é um alumínio. Peguei o carvãozinho que estava acendendo ali. Vamos... Vamos... Vamos falar agora dele fumando aqui. Então são três coconaras. Furação tradicional aí no Dukan, no Zuc. E a mangueira é... É a Thunderlight. Na verdade ela está com as piteiras ainda da... Da Fancy. Mas ela vai ser muito parecida. Logo menos aí vai ter no site para vender. Para substituir a Fancy. Uma mangueirinha bacana também. Aí quando ela chegar a gente vai fazer review. Vai falar sobre ela. Abafadorzinho egípcio também que a gente tem no site. Só para dar um talento. Então lembrando que a gente está falando do... Lembrando que eu paguei 25 dólares nisso aqui. São acho que 130 gramas. Uma coisa que eu notei aqui que eu estava fumando antes de... Estava fumando antes de a gente começar a filmar. Parece que a fumaça não sai tão branca. Como geralmente com a água. Pode ser loucura nossa. Não sei. Depende da iluminação aqui. Mas... Ela meio que escurece um pouquinho a fumaça. Não dá para falar que ela saiu colorida. Não vamos exagerar em falar que a fumaça está azul. Nada disso. Mas ela não fica tão branca. Você vê que o fumo gera a quantidade. A fumaça fica... É que está com fundo branco também. Talvez vocês não consigam ver. Então deixa eu falar do fumo. Esse fumo aqui... Eu já experimentei quatro sabores do All Fokker Gold. Esse da uva roxa. Maçã. Morango. E outro acho que foi a maçã. Esse para mim é o favorito. Assim, eu gostei bastante desse uva. Eu não fumei nenhum outro uva que seja... Que tem um gosto igual a esse. Na verdade é até difícil de se encontrar. Pelo menos nos fumes que a gente tem aqui. Naka. Miso. Al Fakker. Afisal. Não tem geralmente essa uva roxa. Geralmente tem uva verde. Ou menta com uva verde. Ou só a uva verde. Então esse é um fumo que eu gostei muito. Eu não sei falar o que ele parece. Não sei dar exemplo de chiclete. Igual geralmente o pessoal dá. Mas é um gosto assim... Ele não é tão doce. É um gosto mais forte. Um gosto de casca. É um fumo que eu achei bacana. Tanto que de todos os alfakers que eu tenho. Ele é o que está acabando primeiro aqui. Agora do pozinho aqui de pirim-pim-pim. Para eu ter pago 25 dólares. Eu acho que ele não dá muito gosto não. Eu sinceramente... O problema é que eu estou usando ele junto com uva. Eu tenho ainda que fazer um teste. Talvez com outro sabor. Para ver se consiga mesclar. E sentir o gosto da uva. Do pó. Mas eu não percebi muita diferença não. Sinceramente. Eu vi o videozinho lá. O pessoal fumando. Um monte de mulher bonita. Como se fosse... Uma coisa realmente de outro mundo. Por isso que eu até comprei para experimentar. Mas eu não sei se vale a pena. Igual eu falei. É um pouquinho caro. Eu paguei 25 dólares isso aqui. E o sabor eu não achei tão... Que tenha ressaltado ou dado um sabor diferente. Sinceramente não. Agora o fumo. O fumo realmente vale a pena. Pode ver que a cor da água. Alterar né. É que a base é a minha laranja com branco. Mas a gente já usou no arguilho com a base transparente. E realmente fica meio roxa a água. Na verdade é mais uma graça que se faz. Do que realmente compensa. Então sobre o fumo. Eu gosto muito desse fumo. Eu dou uma nota 9 para ele. É um fumo que rende. Dá para fazer uma sessão e meia. Vai ser. Fica uma hora e meia. Tranquilo. Uma hora e quarenta fumando. Você pode até fazer a troca de carvão. Então o fumo que eu recomendo. É o Faker Gold Grape. Que é uva roxa. Então dou uma nota 9 para ele. O tal do... Calu Piri. Calu Piri. Isso aí. Eu vou dar uma nota 5. É uma nota bem neutra nele. 4. Não sei se vale a pena pelo preço. Se fosse um pouco mais barato. Talvez experimentar um outro de maçã. Um de mento. Talvez seja melhor. Esse eu acho que não vale muito a pena não. Então basicamente é isso. Sobre esses dois produtos. Esses são os comentários. Vou fazer uma resenha aí. Que chegou para a gente agora. As bases. As bases a russa dos arguiles sírios. Antes nós tínhamos apenas os arguiles completos. Então chegou algumas bases. Aqui são duas cores. Acho que tem quatro. Vou colocar do lado do egípcio. Para vocês terem uma noção. A diferença da base síria para a base egípcia. Essa base síria que vem no arguile. E essa que vem no arguile egípcio. Aqui a gente vendia de uma mangueira. Ou duas mangueiras. Eu vou medir aqui rapidinho. Para vocês terem uma noção de tamanho. Aproximadamente 22 centímetros. Enquanto a outra aqui tem. Deixa eu ver aqui. 17. A boca dela é um pouco maior. Mas quem tiver arguile egípcio. Oxina. Ou até alguns modelos de Mia. Consegue colocar essa basezinha maior aqui. Chegou também para a gente os adesivos. Que a gente colocou aqui. Ainda a gente não cadastrou. Vamos cadastrar durante a semana. Esse é o modelo do Kalimamu. São três modelos. Do Kalimamu. Do blog do Tio Bob. E tem do Tio Bob também. São adesivos grandes. Para colocar na parede. Colocar na porta. São uns adesivos diferentes. Que a gente trouxe para a galera. A mangueta filmando do blog. Aqui no Rocalau. Onde que a gente criou. A gente colocou adesivo ali. Então é isso aí. Comprem o fumo. O fumo vale a pena. É muito bom. Esse fumo. Quem gosta de uva aí. É uma uva bem diferente. Quem está acostumado com as uvas verdes. É bem diferente da verde. Não tem nada a ver. O verde é mais doce. Ia ser mais doce de casca. Então é isso aí galera. Valeu. A gente se encontra segunda-feira que vem. Um abraço. O verde é mais doce.